Longe dos olhos A distância pra minha imaginação Enquanto vida tiver de você eu serei As minhas cartas eu leio e releio porque Elas me fazem pensar que eu estou com você Quero, meu Deus, como eu quero essa mulher Como eu espero o momento de vê-la chegando Choro só de imaginar E peço ao meu coração Aconte firme, não pare Não me deixe na mão Quero, meu Deus, como eu quero abraçá-la de novo E nunca mais nos meus braços deixá-la sair Sem preconceito ser, ser Na mais bonita das noites Despida assim como a lua Te amar e dormir As suas cartas eu leio e releio porque Elas me fazem lembrar Que eu estou com você Quero, meu Deus, como eu quero essa mulher Como eu espero o momento de vê-la chegando Choro só de imaginar E peço ao meu coração E peço ao meu coração Aconte firme, não pare Não me deixe na mão Quero, meu Deus, como eu quero essa mulher Como eu espero o momento de vê-la chegando Sem preconceito ser seu Na mais bonita das noites Despida assim como a lua Te amar e dormir Despida assim como a lua Te amar e dormir Você agora vai decidir Qual de nós dois Será o homem Que você quer para viver Ah, se não posso Continuar Você me encontra Durante o dia E quando é noite Tem que voltar Todo mundo aí Se eu tiver Tuas camisas E alguém Chegar com frio Uma eu darei Mas o amor Sou egoísta Eu não quero Sentir-me um sócio Jamais querida Consentirei Mas é nunca, mulher Ah, bebê Arrascando Fole velho Enferrujado Você agora vai decidir Qual de nós dois Será o homem Que você quer Para viver Ah, se não posso Continuar Continuar Você me encontra Durante o dia E quando é noite Tem que voltar Todo mundo assim, ó Se eu tiver Tuas camisas É alguém Chegar com frio Uma eu darei Mas no amor Sou egoísta Eu não quero Sentir-me um sócio Jamais querida Consentirei Tuas camisas Um, eu quero Sao Eu não posso Ac登録